Oi, gente! Eu sou a Laura. E eu sou a Diana. E eu sou a Diana. E eu sou o blog da Cifazinha. E no vídeo de hoje, vamos fazer piquenique! Nosso primeiro... Nossa! Por primeiro... É bem fãzinho! Nosso primeiro piquenique aqui do canal! E eu vou fazer com a família aqui na chácara. Olha, então a primeira coisa que temos que fazer é preparar as comidinhas pro piquenique, né, Diana? Gente, olha, nós viemos comendo o dia... Que boda de assunto! Do nada, do nada! Nós estamos comendo andinhas para o piquenique! Tem que... E o legal é que agora que eu tô grávida, eu tô conseguindo usar um monte de roupa! E a Diana tem tantos vestidos! Só que eu vou colocar uma outra sandália. Aqui eu vou colocar sandália depois, porque dói o pé, né? Vai, pausa com a barriga de rodinho! Ai, de rodinho que querendo! Ficou lindo, né, gente? Olha que coisa linda esse vestido! O legal dele que tá vendo? Nossa, eu me empolguei quando eu chego, né? Nossa, eu quase caí! Gente, o dia tá meio louco! Sabe por quê? É porque hoje eu tô dormindo pouco! É, o terceiro dia que a gente tá aqui na chácara, aí a gente tá dormindo muito pouco, porque a gente quer ficar até tarde gravando, aí a gente acorda cedo, então a gente tá assim... A bateria dela tá lá! 10%? Eu sempre acordo meio tarde, né? Tipo, eu tô acordando assim, 7 e pouco, então tipo, uau! A bateria dela tá 10%! Bonita, vamos lá para a cozinha! É que sabe, é que nem assim, quando você carrega o celular, você nem termina de carregar até o 100%, logo acaba a bateria, né? É isso! A decoração ainda está aqui, gente! É menina! Ah! Muita de menina! Quem acertou? Fala esse comentário! Ah, é verdade! Coloca aí se vocês acertaram ou se vocês erraram, porque eu errei! É nóis! Vamos lá para a cozinha, preparar tudo... Ai, gente, não reparem na bagunça! É claro! Nossa, preparou bagunça, né? Chapinha ali do mar! É chapinha ali do mar! É chapinha do lado de fio dental, do lado de negócio de café, do lado de demaquilante! Nossa, não tem nada a ver, uma coisa com a outra aqui, meu Deus! Então vamos lavar as novas! Ó, tá aqui os ovos cozidos, que a gente vai fazer patê de ovo com maionese! Coração! Ei! Tá toda de rosa! Tá toda de rosa! Tá toda de rosa! Deixa eu contar, como eu jurava que era minha, eu trouxe uma roupa azul, só vestido azul, pra fazer foto hoje! Tô trazendo! Minha mãe não deu aquela pra mim, não trouxe rosa ainda! Não, não trouxe rosa! Eu vou cortar o pepino, porque aqui vai ser um sanduichinho de pepino com maionese, vai ter que patê de ovo também, né? De frio você também te vai fazer, Jero? Vamos! Só que vamos deixar por último, né? É! Vamos estragar o presunto na geladeira, que ela estraga fácil! Tá dura essa casca, eu tô batendo, batendo, mas nem parece que não tá quebrando! Maru, qual que minha sobrinha tá com mais vontade de comer? Ah, acho que é de pepino! Ai! Eu tô batendo pepino com maionese! É que o dia você fez, do dia a dia eu fiz pepino, sabe? Ela coloca sal... Você chega a espremer ou não? Como você faz aqui lá que eu comi? Aquele que tava em casa, eu tinha espremido um pouco, porque eu tinha posto sal já pra ficar um pouco mais salgadinho o pepino, e saiu bastante água, então eu já tinha espremido um pouco! É sabe que o pepino ele fica até meio assim, enrugadinho? Que nem aqueles que a gente come quando vai comer sushi, sabe? Que vem a te comer japonês, né? Porque até que a gente tinha um embugadinho, tava com sal! Aí eu peguei pão e falei assim, se passei maionese, coloquei aquele pepino, tava tão gostoso! Mas tipo, tão gostoso! Né, Jara? Sim! Mas sobrinha, você não quer um patêzinho de ovo? Quero também, tia! Mas é que primeiro eu quero comer aqui um pepino! Depois eu vou comer um patêzinho de ovo! Ah! Pra fazer esse pão, a gente sempre rala! Aí esqueceu o ralador? Você tá cortando tudo igualzinho, mas tá ficando meio grosso, tem problema não, né? Tem problema, tia! Tem problema não! Tá bom! Então vai grossinho mesmo! Gente, eu sei que pra quem não comeu, é esquisito comer pão com pepino e maionese, né? Mas experimentem! É muito bom! É muito bom, gente! Sério! É refrescante! Não precisa nem, tipo, colocar só espremer, pode até colocar assim, cortar bem fininho em porco e maionese, e comer, fica tão bom! E ainda faz cleque-cleque, né? Da crocância! Nossa! É maravilhoso! É maravilhoso mesmo! Aí alguém faz, acha ruim! Acha ruim! Quem é que é o maionese? Não fica dando ideia! Quem é que é o maionese? Só escolhe um negócio esquisito! Pepeinos cortados, agora vou passar maionese aqui no pão! Gente, a maionese tá muito rápida, ainda tô no terceiro ouro! Tia, vai! Eu tô com fome! Tá tendo meia na três horas! Calma, senão eu quebro o ovo, em vez de descascar! Olha, e só colocar maionese, a gente vai colocando uns pepininhos aqui, assim, ó! Colocar assim um em cima do outro, que eu gosto com bastante pepino! Pode ser, tia? Pode! Pode! Tá bom! Maionese do outro lado, porque a gente gosta muito de maionese, gente! Muita maionese! A gente coloca maionese tudo, né, Gero? Muita! Tudo, né? Com a gente coloca, né? Sim! Até no miô, gente! Calma, disse colocar maionese no miô? Sim! Ah, tá quebrando o ovo! Ah, tia! Vai logo! Gente, tá quebrando o ovo! Não tô conseguindo descascar! Awww! E o piquenique não teve? A gente tá fazendo agora! Ajuda não, é, Luca, pra gente fazer lá no piquenique, Lucas! O Lucas tá pior que eu! Ele tem até voz de suno! Fala aí, Lucas! Oi! Tio, sabe o que eu tava querendo, tio? O que, tio? Eu tava querendo suco de laranja! É mesmo, tio? Faz suco de laranja, tio! Faz açaí! Faz açaí! Tio, eu também não consegui tomar açaí! É que tô tão quente, que eu adoraria o açaí, hein! Tão só açaí! Tio, faz açaí! Açaí, açaí! Açaí! Lequiminho, tio! Lequiminho, lequiminho! Vou ganhar pra mim! Creme, tio! Tá vendo, ó! Filhinha, quando você nascer, seu tio não vai dar as coisas pra você aqui, ele vai comer tudo! Ele vai pegar agora? Olha, então agora, gente, eu vou picar aqui a cebolla. Eu já piquei esse pepino que sobrou, eu falei pra Diana, vou misturar no patê de ovo, né? Porque a gente não vai ficar esse pedacinho aqui só. Aê, tio! Aê, tio! A gente vai se refrescar enquanto a gente prepara as coisas do piquenique! Aê, tio do mundo! Você, tio! Eu faço ciúmes! É o quê? Aê, tio! Aê, tio! O perrego também vai ficar com ciúmes! Você também, tio! Teus favoritos, tio! Tio doido! Nossa, como eu piquei mal picado isso aqui, meu Deus! Olha, tá tudo pronto, só falta o ovo! Só falta o que eu vou descascar! Hummm! Que beleza, tio! Hummm! Uma pausa no patêzinho de ovo pra comer essa aí. Agora eu vou esmagar os ovos. Agora eu vou colocar aqui a maionese. Aí já vamos colocar também aqui o pepino e a cebolinha que a Maru picou. E vou colocar também sal e a gente vai mexer. Eu vou fazer também, gente, o de presunto e o queijo. Agora eu vou montar o de patê de ovo. Olha, gente, o que nossos pais compraram. Eles foram no mercado. Olha, tem bastante coisas. Eu nem sei quando que eu vou preparar. Aí, gente, eu vou colocando aqui na cestinha, porque a gente coloca no prato na hora que chegar no lugar que a gente vai fazer um piquenique pra colocar bonitinho no prato. Porque se você colocar, agora vai apagar isso tudo, né? Então, tipo, a gente coloca ali na cesta, aí a gente leva até ali ou ali. Poxa, mas essa cesta é tão piquenique! Foi que o prato dá pra fazer piquenique, né, Diana? Tem que aproveitar, tem que colocar na cesta. Verdade. E eu já vou cortar aqui os pãozinhos. A gente vai deixar na geladeira, né, no saquinho, que era pra não ressecar. Ah, vou cortar aqui e vou decorando aqui primeiro. Daí tem que deixar assim, Maru, pra deixar assim abertinho. Parece mais um piquenique. Parece mais um piquenique. Parece que tem que ficar um pouco aberto, assim. Mas você não ouve também o pano que a gente vai usar pra colocar no chão. É muito piquenique, né, Diana? É, é muito piquenique. Mas também a gente vai levar, né, tipo, fruta, né? Olha aqui. Que lindo! Tem também aqui salgadinho, Diana. Salgadinho, gente. Doritos não pode faltar. Nós amamos. Aí aqui, então, vou colocar aqui. Doritos. Pandango. Cheetos. E temos leis. Eita! Eita, Diana! Só cesta de piquenique. Eita, meu homem! Aí, depois, uns pratos aqui do pão que a gente põe aqui em cima. Será que dá? Acho que não, né? Gente, talvez você deve estar percebendo. Falando assim, o que que aconteceu com tudo aqui mudou? Já foi desmontado aqui, gente. Até agora, só não tinha a revelação. Mas sabe que da hora são as bexigas também? Sabe quantas bexigas foram no total, gente? Dizem que foi oito centenas de bexiga. Não é muita coisa? Fiquei chocada! Mas será que a gente vai fazer alguma coisa depois com aquela bexiga ali? O rapaz é uma dica pra gente, né, Mara? É uma dica pra gente fazer. É uma dica pra gente fazer um negócio muito legal. Ai, empilhei bonitinho. Onde eu coloco aqui agora? Ai meu Deus, não vai cair na hora que estiver levando, não? É mesmo, acho que é um pouco. Não, a gente leva com cuidado. Você sabe que a Mara vai fazer dois pratos? Já sei. Hein, Mara? Eu carrego assim, a ré. Se cair, cair na boca. Cair na boca direto. Gente, já lavei a laranja. Vou fazer um suquinho de laranja pra a família tomar agora bem geladinho. Aí sim. A maquininha está aqui. E agora vou deixar já cortado que já já eu começo a fazer. Vai encher a jarra, né? Vai encher a jarra até a boca. Vai derramar suco de laranja agora. Com gelo, né? Com gelo, muito gelo. Gente, vamos começar. Olha, tudo isso aqui de laranja. Pouca laranja, né? Olha quanta laranja. Vamos começar o suco, hein? Tudo pronto, gente. Agora vamos para o piquenique, galera. Você tá animada, gente? Eu tomei o primeiro piquenique. Ai, que legal. Olha, tá cada um com uma coisa segurando. Olha quanta comida. E chegamos. Ali, olha, tem uma sombrinha ali. Nossa, ficar no sol se não vai dar. Nossa, a gente tá querendo fazer aqui, ó, nessa área aqui, tá vendo? Onde tá a sombrinha. Só que vamos ver se vai dar pra fazer aqui, né? Porque a gente quer pegar o melhor ângulo pra gravar pra vocês. Mas, gente, bora ver. Assim, ó. Tá bonitinho, né? Acho que dá. Então vamos pegar o pano. E agora o pano? Quem quer colocar o pano? Aqui, gente, é o nosso paninho. Esse xadrezinho aqui é muito piquenique, né? Uau. Vai caber todo mundo nesse pano. Não, tem mais um aqui, ó. Pega aqui comigo. É que, gente, a família é muito grande, então não cabe num pano só. Tem que... Mais um pano. Nossa, que chique, Gero. Agora tem que colocar as comidas. Vai, melhor bar de comida. Tem que vir formiga. Uau, tem os copos aqui, ó. Gente, eu tô vendo esse suco tomar. Será que é o melhor botar em cima do prato? Eu tô fazendo por cima do prato. Ai, encaixou. Ai, encaixou. Aqui os copos. Ai, agora falta colocar os docinhos, né? O Lucas já tá comendo. Vou misturar esse e o de chocolate. Gente, eu não sei o que que eu vou comer primeiro. Ai, que coisa mais feliz. Ficou assim, gente. Olha que coisa mais linda. Nossa. Vamos atacar o piquenique. A melhor parte, né? Pãozinho. Eu vou comer o pãozinho com pepino de amaro feio. É o nosso suco de laranja. Nossa, gente. O suco de laranja natural geladinho. Hummm. Eu quero é doido. Eu quero comer o de pepino que eu tava com vontade. Come bastante que minha sobrinha tava querendo. Nossa, que delícia. Um pãozinho pra mim, meu? Parece que vai ser pequenininho que eu tava gostoso. Ainda mais que a gente tá vendo a paisagem, gente. É tudo muito lindo. Muito lindo. Tudo muito gostoso. Gente, acabei de fazer uma combinação que perfeita. Eu peguei sanduichinho e coloquei Doritos, gente. O de pepino, né? Ficou muito bom. Olha, escuta essa crocância. Nossa. Experimenta na casa de vocês, gente. Isso ainda tá muito bom, né? Maravilhão. Maravilhão também. Olha aí, eu tô na dúvida de qual começo. Tô comendo dois de uma vez. Olha lá, perenca ficou com filme. Aqui. Ah, perenca, perenca. Coloca Doritos aqui. Hummm. Nossa. Até batata palha deve ficar bom aí dentro, né? Amor, já vão comentando aí. Se fosse vocês, o que vocês iriam comer primeiro aqui, ó, do piquenique? Todo mundo acha que eu tô comendo mais um lanchinho. É, mas assim, a gente cabe na dúvida. Ficou muito bom, não ficou? Ficou bom. Hummm. Nossa, fica bom. Façam que fica muito bom, hein? Acho que Doritos com tudo fica bom, né? Hummm. 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 O queijo coitado ali. Eu nem fiz o queijo coitado ali. Hummm. Todo mundo atacou o de ovo, depois o pepino e por último o presente e queijo. Hummm. Hummm. Doritos, Doritos. Quantos pãozinhos você já comeu assim, Mara, com Doritos? Com Doritos? Ih, três ou quatro, hein? Ah, eu até perdi as contas. É que é pequenininho. É um inteiro dividido em quatro partes. É dividido por dois, né? Hummm. E eu tenho que comer por dois? Por duas! É verdade! Agora a gente vai falar, ô bebê, né? Acho que alguém já cansou de comer. Hummm. 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 Você vai por Doritos? É mesmo? O Doritos aqui, ó. Os Doritos. Tá azeda. O quê? A uva tá azeda. Olha a nossa, eu vou azeda. Por que você não coloca açúcar nesse negócio? Tá doce? Tá azeda, hein, pai? Tá, vida. Errou na uva. Comprou a uva errada. Sessão de fotos. Muitas fotos. Vão lá no Instagram. Não pode contar, amiga. Olha, não é marudero se a gente fizer alguma coisa, não aproveitar o cenário para fazer uma foto. Não seria marudero. Bom, nós estamos daquele tipo assim, não come, não come. Primeiro foto, depois vocês comem. Né? Isso não é esperante. Agora já pode comer? Não, ainda não. Tira uma foto. Ah, claro. Tira uma foto de comer. Não, mas faltou filmar. Não, faltou história. Bomberang, bomberang. Mas aí a gente tirou só, né? Tiramos. É, todo mundo tirou uma foto aqui. Tá vendo no Instagram. Amoros, comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!